Louca, louquinha, dá uma empinadinha, dá uma lanchadinha, você tá sozinha, meu amor Louca, louquinha, dá uma empinadinha, dá uma lanchadinha, você tá sozinha, eu tenho sozinha Mas todos vão lutar demais, é o que a gente fez para você, meninas, assanhar Louca, louquinha, dá uma empinadinha, dá uma empinadinha, você tá sozinha, eu tenho sozinha Louca, louca, ainda não me entendi, mas você não me entendi E a gente fez para você, menina, da saída E a telomia, a flora e a carolina É ser um zinho de vaga Ai, que valentia E o final é esse povo E o final é esse bonequeira E o final é esse povo E o final é esse bonequeira 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 É maravilhoso, é maravilhoso!